Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. A polícia procura por uma mulher acusada de aplicar golpes pela internet. Uma idosa foi uma das vítimas. Dona Creuza guardou parte do dinheiro da aposentadoria para comprar uma casa. No último sábado, a filha dela viu na internet a oferta de um terreno no Alfredo Nascimento e aconselhou a mãe a fechar o negócio. Ela então foi ao banco sacar o dinheiro. Conferiu tudo, gente, mil e trouxe. Aí eu peguei... Paguei lá mesmo, na frente da gerente. Paguei para ela, aí eu assinei, a moça me deu o papelzinho para me assinar, né? Aí eu assinei, eu digo, tá muito bem, muito obrigada. Aí nós saímos. Mas a família caiu no golpe aplicado por Daiane Ferreira de Souza, que se apresentava como Patrícia e vendia terrenos de terceiros na zona norte da cidade como se fossem dela. Ela enganou a gente aqui. Eu suportava, a pessoa enganou as outras, a pessoa enganou as minhas mulheres. Sacanagem, enganou a minha mulher. De acordo com as investigações da polícia, a Daiane agia sempre da mesma forma. Ela ofertava os terrenos em sites da internet e vendia por 20 mil reais. Em alguns casos, fazia descontos para fechar o negócio mais rápido. Verificamos que essa pessoa tem mais nove BOs registrados contra ela com fatos semelhantes. Esse terreno tem um dono que não está sabendo que o terreno está colocado à venda. E ela leva a pessoa até um cartório e chega lá e fecha o valor. A pessoa paga em torno de 20 a 25 mil. E quando a pessoa volta ao terreno que achou que comprou, o terreno não estava à venda e o dono não sabia que estava à venda. A polícia pede ajuda da população para encontrar a estelionatária e cumprir os mandados de prisões preventivas em aberto. Nessa terça-feira, quatro detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Nasson Clésio Silva dos Santos, Rafael da Silva Ferreira, Raulisson Oliveira e Sebastião Cunha pularam o muro da unidade. Uma varredura foi feita no local e equipes da CEAP fizeram buscas pelos internos. O número de desempregados no Amazonas aumentou. Por isso, muita gente tem procurado por vagas no Cine e nas empresas de recursos humanos. Uma longa fila, espalhada por um quarteirão no centro da capital. Mais de mil pessoas passaram por aqui. A maioria com o currículo na mão, cheia de esperança, em busca de emprego. É o que o mercado está oferecendo, tem que aproveitar de qualquer jeito. Não dá para ficar escolhendo muito não, né? Com certeza. Todos vieram porque a Agência de Recursos Humanos divulgou oferta de vagas para o Polo Industrial de Manaus. Alguns dos candidatos foram demitidos ano passado. Estou no seguro, mas estou desesperado. Na última parcela está difícil. E a preocupação faz sentido, porque a taxa de desemprego subiu. Chegou a 8,2% em fevereiro, segundo o IBGE. É a maior para os meses de fevereiro desde 2009. A procura nos salões de atendimento do Cine por uma vaga também aumentou. O recomendado é fazer o cadastro pela internet, na página do Cine, para evitar perda de tempo. Lá mesmo é possível se candidatar a uma vaga disponível. Nossos serviços são todos gratuitos e elas podem estar ofertando as vagas aqui para o Cine, porque nós temos aqui diariamente em torno de 400 pessoas que buscam o nosso serviço. Só no Polo Industrial de Manaus, quase 40 mil trabalhadores foram demitidos em menos de dois anos. Esse índice de desemprego, ele não é um fator somente econômico, né? A gente sabe que é um fator político também, que repercute fortemente na nossa economia e também nos indicadores sociais. Segundo a Associação Brasileira de RH, as áreas que podem melhorar nos próximos anos são as relacionadas à tecnologia, administração e previdência. Para este professor de cursinho preparatório, a crise pode ser uma boa oportunidade para quem quer passar em um concurso. A aprovação pressupõe um trabalho a longo prazo, fazer um português básico, fazer uma matemática básica, pegar os fundamentos e matérias específicas para, com o edital, eu poder ter uma base maior e ir para o concurso com mais segurança. E como tudo ainda é meio incerto para quem procura emprego, alguns jovens também passaram a se dedicar a concursos, não só para ter estabilidade, mas também fugir da crise. Está valendo bastante estudar, até porque servidor público é uma estabilidade permanente. Então, diferente de emprego, de função pública, é para sempre um concurso público desse. É, mas como o dinheiro anda curto para pagar um cursinho, estudar em casa pode ser uma boa opção. O TRE prorrogou até o dia 4 de maio o prazo para o cadastramento biométrico. Cerca de 100 mil eleitores ainda não fizeram o cadastro. Dona Suzana tem 71 anos. Para ela, o voto é facultativo, mas fez questão de fazer a biometria. Esperar o dia e a hora, né? A Rosângela já tinha tentado uma vez e só conseguiu hoje. Eu fico com o comprovante de outro proprietário. Aí mandaram retornar para que eu possa procurar uma declaração. Declarando que eu residia num endereço e tal, né? E por conta disso eu perdi a vez. Eu tive que reagendar e agora eu estou aqui novamente. O cadastramento biométrico de 1 milhão e 254 mil eleitores de Manaus começou ano passado e já deveria ter terminado. Mas nem todos fizeram. O prazo final para o cadastramento biométrico vai até o dia 4 de maio. E há pouco mais de um mês para o encerramento, mais de 100 mil eleitores não se cadastraram. Até agora foram revisados os dados de 1 milhão e 100 mil eleitores. A gente já atingiu em torno de 92% desses eleitores já foram atendidos aqui no TRE. E os demais a gente está aguardando. Nossa média de atendimento diário é em torno de 8 mil pessoas por dia, dividida nos 10 postos. O agendamento é feito toda terça-feira à noite no site do TRE. No dia marcado é preciso levar documento com foto e comprovante de residência. Quem perder o prazo vai ter o título cancelado. A exposição internacional Transformers chega a Manaus. Os gigantes de aço estão expostos em um shopping da zona norte da capital. Com mais de 15 peças, a exposição traz personagens como o herói Optimus Prime, o vilão Megatron, o guerreiro Drift, entre outros Transformers que estarão acompanhados dos seus Dinobots animatronics. Megatron Prime! As peças foram criadas da China e a amostra teve sua grande estreia no Chile. É a primeira vez que a exposição está cá no norte, está em Manaus, vem recorrendo durante harto tempo já. A primeira mundial foi em Chile, onde estivemos um mês na estação Mapocho, em Chile, e aí recebimos a 300 mil pessoas. E a garotada está gostando e sabe bem o nome do Transformers favorito. O que você está achando dessa exposição? Muito bom! Você gosta dos Transformers? Assiste os filmes? Sim! Qual que é o nome desse aqui, você lembra? É o Bombombi! E tinha gente que parecia nem acreditar no que estava vendo. Está muito... parece que são de verdade. Sério, parece que são de verdade, não sei. E ainda fazem parte da amostra telas interativas, que são alguns tablets que os visitantes podem acessar para ter informações sobre os Transformers. E a meninada aproveitou para matar a curiosidade. O que você está aprendendo aí? O que você está mexendo? Eu estou vendo aqui sobre as curiosidades dos Transformers. Tem para ver os maus, os bons, tudo as curiosidades. As esculturas da exposição foram produzidas com peças de carros abandonados que foram reciclados na China. E alguns robôs são tão grandes que chegam a ter até 5 metros de altura. E na Praça de Alimentação do Shopping, ainda tem o Espaço Kids, o único espaço que faz parte da exposição que é pago. Eu estou achando o espaço muito bom, maravilhoso, preço acessível. Bom, ainda dá direito a duas fotos e ainda dá uma lembrancinha para o menino brincar em casa. E a exposição estará aberta ao público todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite até o dia 21 de maio. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.